Música Hoje a gente vai dar uma olhada no Curei, tornando o curador E é uma luta bem simples, não tem muita mecânica complicada Mas ela é uma luta que vai meio que pesar bastante nos seus rilas, nos seus curandeiros E a gente vai precisar que eles estejam bem atentos a deixar o tank, o off tank, vivos nessa luta inteira Porque vai ser muito intenso o dano nele, certo? E vai ter um pouco de dano na raid também E aí é bom, se você tiver 3 rilas, é a melhor maneira de você fazer essa luta Porque é bom que a gente tenha rilas focadas em curar o tank, o off tank Principalmente o off tank, né? E um ril acertado ali pra curar eles e a raid, né? Vai ter um pouco de dano na raid Então vamos lá, vamos começar falando, né? Da luta, a gente começa aqui, o cureito vai estar logo no meio da sala, né? A gente vai ter o tank principal, vai tankar, né? O cureito e o off tank vai ficar também sempre no segundo lugar na ameaça, na threat, certo? O tempo inteiro, a luta inteira, o que não vai ser problema, certo? Nessa luta não vai ser problema a threat Então tudo que você tem de buff, Blessing of Salvation, por exemplo Você não precisa usar nessa luta, na teoria, né? Você não precisa usar nessa luta O ideal é que você use tudo que aumente o dano da sua raid, né? Porque eu vou explicar já já Mas vamos lá O tank vai pegar o boss imediatamente Eles vão virar o boss de costas pra raid, certo? A raid vai estar aqui embaixo A gente vai ter os milis atrás, certo? Atrás do boss, atacando ali, né? Mas é claro, eu vou deixar logo claro que no início É importante que ninguém ataque, certo? No início Você pode atacar alto ataque, algo assim, né? Mas nada que causa muito dano, que gera muita threat, muita ameaça Deixa o tank, o off-tank, gerar o máximo de ameaça Até porque nesse início aqui vocês não vão focar no chef Vocês vão focar nos adds que ele vai focar, né? E aí você tem os rangeds, né? Todo mundo que ataca de longe vai estar ali Mais pra baixo, mais pra trás Só que todo mundo separado Lembre bem, todo mundo que ataca de longe Separado um do outro 10 de rangeds, a distância um do outro ali E os relas também ali Entre os milis, né? E os castes Pra poder curar ali a raid se precisar Mas, como eu falei Eles vão estar focados praticamente a luta inteira No tank, off-tank E lembrando, separado, né? O máximo possível separado do outro Os milis geralmente não conseguem ficar muito separados, né? Mas isso não é tão problemático Os milis podem até ficar um pouco junto ali Tentam separar o máximo que puder, né? Mas é difícil eles conseguirem se separar tanto E aí a gente vai pra primeira habilidade Que é a Arcane Infusion, né? Então o auto-ataque Ele vai ter um buff, certo? O Coreito tem um buff Que no auto-ataque dele Ele causa adicional, né? Um dano adicional De 1500 a 2500 de dano arcano Então isso vai ser Esse auto-ataque dele, né? Vai estar sempre no tank principal Que vai estar com a maior ameaça Então isso Já é a primeira habilidade Que vai pesar bastante na cura Porque ele vai estar sofrendo Não só o dano do auto-ataque Do chefe Mas também Esses 1500 a 2500 de dano arcano, né? Então Isso você vai ter que Estar a luta inteira Vai ter que ter um healer, né? A luta inteira curando o tank Por conta disso O dano vai pesar um pouco, né? O auto-ataque dele é um pouco rápido E a segunda habilidade É a rite full bolt Que essa vai causar mais dano ainda, né? Vai dar 4500 a 6000 de dano Só que ela vai dar esse dano No jogador que está em segundo na ameaça Ou seja, o off-tank, né? Por isso que eu falo Que tem que sempre ser Tank em primeiro na ameaça E off-tank em segundo na ameaça, certo? No threat Porque se você Se um jogador passar E sofrer esse rite full bolt Ele pode sofrer o rite full bolt E acabar morrendo Porque é de 12 em 12 segundos Que esse rite full acontece Então se nesses 12 segundos Ele sofrer 2 Vai ser muito difícil ele voltar, né? Então Preste bem atenção na sua threat, certo? Preste muita atenção Porque você pode acabar morrendo Um pouco besteira aí E aí A gente vai ter A terceira habilidade dele Que ele vai evocar Essas astral fleres, né? Que vão ser essas Bolas de raio ali E essas bolas de raio Elas têm uma habilidade Chamada Arson Seer Que todo mundo que estiver Próximo dela Ela vai causar dano Se eu não me engano É até 3 alvos próximos dela Ela vai ficar causando Dano de choque, certo? Raios Vários raios Elencando nesses jogadores É por isso que eu falei Para vocês se separarem, certo? Porque se ela tiver causando dano A um jogador só É bem tranquilo de curar Não tem problema Mas se estiver causando Muitas pessoas na raid, certo? Vai ser mais difícil de curar Principalmente os zilas, né? E aí ela vai se movendo A gente precisa que os DPS ali Todo mundo Nessa primeira fase Que ela vai ficar aparecendo De 10 em 10 segundos Ele vai ficar evocando Essas bolas de raio aí, certo? E vocês precisam destruir ela Antes da próxima aparecer Ou seja, em menos de 10 segundos Vocês precisam matar Essa bola de raio aí Porque senão vai acumular E vai ser muito dano na raid E é level mile Então, ela não tem tanta vida assim Mas o ideal é que todo mundo Volte para ela, certo? Esqueça o chefe nessa fase aqui Todos os DPS, né? E foquem em matar Essas bolinhas de raio aí, né? E ela começa a se mover, né? Para perto da raid Ela vai se movendo Para perto da raid Vocês precisam derrotar ela O mais rápido possível E aí, vocês vão precisar derrotar 10 dela, né? A cada 10 segundos Vai aparecer uma E cada uma delas que você destrói Você consome 10% da mana do Cureito 10% da mana dele, né? E aí, vocês vão precisar destruir 10 delas Para poder acabar com a mana, né? Finalizar a mana do Cureito E aí, ele vai entrar na próxima fase, né? Ele vai entrar na fase de evocação Nessa fase, ele vai ficar parado Ele não vai usar nenhuma habilidade Não vai evocar nenhuma astroflare, etc Ele vai só ficar parado Enchendo a mana dele Por 20 segundos, certo? E durante essa etapa Durante essa fase aqui Ele vai receber 200% a mais de dano, né? Então, triplo do seu dano causado Então, é nessa fase Que você vai ter todos os DPS, né? Os Melis, os Ranges Todo mundo vai usar Todas as habilidades possíveis, né? Os Xamãs usam Bloodlush, né? Sair de sangue nessa fase aqui E aí, tenta causar o máximo de dano Nesses 20 segundos, certo? Acabou esses 20 segundos Ele vai voltar para a fase anterior, né? Que ele continua usando Arcane Infusion Hateful Bolt e tal Vocês precisam curar E ele continua evocando, né? Essas bolinhas E você fica matando E aí, novamente Você destrói 10 dessas Astral Flares, certo? Ele volta para a fase de evocation E você causa mais dano Até ele chegar em 15% de vida, certo? Você vai repetir isso Quando ele chegar em 15% de vida Ele vai entrar na fase de Enrage E nessa fase de Enrage Ele não vai mais Novamente Ele não vai mais evocar As Astral, né? As Flare Aquelas bolinhas de raio E nem vai usar evocation mais Nessa fase Ele simplesmente Vai causar muito mais dano Vai atacar muito mais rápido, certo? E o Hateful Bolt, né? Aquela habilidade Que estava causando dano Ao off-tank Vai ser muito mais rápido Que isso vai acontecer Antes era 12 segundos Se eu não me engano Agora é de 8 em 8 segundos Algo assim, né? Então os Rilas Vão precisar Focar mais ainda no off-tank Certo? Não deixar ele morrer Porque se o off-tank Que está em segundo Morre Ele vira para o Que estava em terceiro Antes, né? Que provavelmente Vai ser um DPS E aí começa a matar Alguns jogadores, né? Então nessa fase Vocês vão ter que Usar todos os seus cooldowns Também, né? Tudo que você puder Para finalizar ele Certo? Dos 15% Ao 0% Mais rápido possível E além disso Os Rilas precisam Usar toda a sua mana Gastar Usar as suas habilidades Maiores de cura Ali No off-tank No tanque principal Para manter eles vivos Nesses 15 segundos Então quanto mais rápido for Melhor vai ser, né? Quanto mais rápido Vocês matarem Melhor vai ser Para vocês Para os Rilas, né? Porque eles vão estar A luta inteira Gastando mana Então no início O dano não é tão pesado Certo? Você não precisa Manter ali Off-tank Mas tentem segurar um pouco Mas tentem segurar um pouco De mana Usar pote de mana Logo no início Sempre que puder Para poder Quando chegar nessa fase Você já ter Uma outra pote Para poder usar Antes dessa fase Ou Tark Rune Todas esses itens E habilidades Que você Gera mana Para você É bom você usar Logo no início Para você ter Ela de volta Durante a luta Então é isso Terminou isso aqui 15% Chega em 0% Finaliza ele E aí a última habilidade Que eu vou falar aqui Que eu poderia nem Mencionar ela Que vocês nunca vão ver Mas ele tem também A habilidade de Derserk Com 10 minutos de luta Ele entra nesse estado De Derserk Ele causa 500% A mais de dano Isso é só para evitar Que as lutas Se alonguem muito Certo? Aí ele chega nesse estado De Derserk Ele vai O I-Pass O Ride inteira Então É uma habilidade Que você nunca vai ver 10 minutos Essa luta Não é para demorar Tanto tempo assim É no máximo Uns 4 minutos 3, 4 minutos Eu acho Que vai ser O normal De 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 Medianos Você vai ter De 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 Oh